Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal no vídeo de hoje vou estar ensinando para vocês a fazer um suco de caju sem aquele amargo sem ficar travando que o suco do caju naturalmente ele fica meio que a gente vai beber ele fica travando um pouquinho aí eu vou estar ensinando a vocês aqui como tirar ele tá bom a gente vai fazer o suco de quatro cajus a gente vai cortar eles aqui e aí eu vou tá cortando aqui para passar no liquidificador tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou estar colocando aqui no liquidificador. Aí eu vou estar passando ele aqui com meio litro de água, tá bom? Ó, eu deixei bater bem, agora eu vou estar coando ele, a gente vai coar. Agora eu vou estar coando aqui, olha. Esse suco é muito bom. Tem pessoas que para tirar o travo do caju, eles cozinham o caju para fazer o suco. Mas o suco não fica tão bom como a gente fazendo assim natural. Esse é um truquezinho que eu vou estar ensinando para vocês que vai ser muito útil, pois fica muito bom e continua o sabor do caju. Aí eu vou estar coando aqui, vou passar novamente no liquidificador e ensinar para vocês esse truquezinho aqui que melhora bastante para tirar o travo do caju. Agora eu vou estar passando aqui novamente no liquidificador, tá bom? Vou estar colocando aqui. Vou estar adicionando aqui meia xícara de açúcar. A questão do açúcar é a gosto, tá bom? O segredinho está aqui, olha. Eu estou utilizando a banda de um limão para tirar o travo do suco do caju. A gente vai estar colocando aqui. Eu vou estar colocando aqui e bater novamente. Aí agora eu vou bater aqui por uns dois minutinhos, tá bom? Agora já passou os dois minutinhos, eu vou estar retirando, aí a gente vai estar coando de novo. Desse jeito aqui tira bastante o travo do caju. Aí o suco fica bem mais gostoso, sem aquele travozinho, né? Agora eu vou estar levando aqui a geladeira para gelar bastante, pois ele fica bem melhor, bem gelado. Pronto pessoal, já está pronto o nosso suco, olha. Ele fica um suco bem gostoso e não fica com aquele travozinho. Aí eu vou estar colocando aqui no copo para vocês verem, olha. Maravilhoso esse suco, muito bom. Rico em vitamina C e é muito gostoso. Aí vocês deixam ele gelar bastante. Quanto mais gelado, melhor ele fica, tá bom? E aqui eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!